Música Presidente da República, condecorre a Leroy Bruni dar o salão, uma medalha com a Ordem Timor-Leste. Comemoração, Loro Restoração Independente Timor-Leste, em Niam, Badala, Aronores, em Rua, DB Realiza e a Palácio Presidencial, segundo ano, marcamos presença a Rússia Leroy Bruni dar o salão, Nacional Bolquia, no dar binaca especial, valor importante a refere. E a comemoração, Loro Restoração em Timor-Leste, em Niam, Presidente da República, geramos horta, condecorre a Leroy Bruni dar o salão, uma medalha com a Ordem Timor-Leste, no dar Assembleia da Rússia Nação Timor-Leste, onde valoriza a Leroy Nen e a contribuição para o processo de desenvolvimento nacional. E no discurso, se é festado a atuar, com a Leroy Bruni em Nen e a contribuição para a Leroy Bruni em Nen e a estabilidade no Timor-Leste, no processo de desenvolvimento, no sempre apoio no Timor-Leste em Nen e a posição atua de rebas de ano. Leroy Bruni em Nen e a estabilidade e a Bruni em Nen e a estabilidade e a região Itania. e agradeço a Leroy Bruni em Nen e a estabilidade para a Leroy Bruni em Nen e a estabilidade. Fátima, Leroy Bruni em Nen e a estabilidade Fátima, Leroy Bruni em Nen e a estabilidade Fátima, Leroy Bruni em Nen e a estabilidade com a Leroy Bruni em Nen e a estabilidade e a identidade no cultura. E de nem ouça, o fiar que está com o lugar parte de ida, onde realmente tem a relação bilateral a todos os fortes lutantes e setores no mundo, onde for benefício da nação rua, onde há o desenvolvimento, onde valoriza o povo e a nação. Antes de não, e a Leroy Bruni em Nen e a estabilidade Antes de não, e a Leroy Bruni em Nen e a estabilidade Presidente da República, Zé Ramos Horta, condecora timorua no cidadão estrangeiro Sirahamutu, que nem o lorrecentou-lou ao Grau Ordem Timor-Leste Nen, onde for reconhecimento, vacilando minha dedicação na contribuição para o desenvolvimento Timor-Leste. Luciana Meral, Dertes Semenas, Zé Amém.